A gente começou o dia hoje na Steel Leonard's, que é uma empresa que tem por característica ter sempre os produtos muito frescos. Eles têm várias unidades em New Jersey, Connecticut e aqui em Ankers, próximo de Nova York. A loja é um PDV praticamente por circuito, então você é praticamente obrigado a passar por todo o PDV para que você consiga se locomover e chegar até os produtos, então é quase que você, por obrigatoriedade, tem que conhecer todos os produtos da marca. Os lugares que você consegue fazer um escape para check-out, você quase não percebe. Outro ponto importante e bastante interessante desse lugar é que o produto que eles mais vendem hoje é o frango processado, então é o frango assado, cozido e ele fica logo na entrada da loja, esse produto ficava no check-out. E acredite, o simples software de trazer esse produto para o início da loja fez ele sair de um faturamento de 5 mil dólares por semana para 9 mil dólares por semana. A entrada desse PDV é praticamente 100% concentrado em colocar produtos frescos, sempre produtos frescos, é um L muito grande e ali tem sempre um cross-selling, então na área de hambúrguer está sendo vendido o pão. E a loja é um show a sua parte, sempre com muito entretenimento para que as crianças possam se divertir, ele tem alguns bonecos que vocês podem pressionar para poder trazer um pouco dessa linguagem. Você perceber que tanto nas embalagens quanto na comunicação deles como um todo, você sempre vai ter o logo, o lettering do logo deles ali muito bem direcionado, já para dar uma identidade visual. Depois a gente foi até o Coach, que é um grande, super varejista de produtos, atacadista. E lá você tem duas coisas muito características, o volume de produtos e itens para ser vendido, o preço sempre tentando ser muito imbatível e uma questão do membership, que é a questão de você ter ali, só conseguir comprar sendo um membership e receber sempre essas campanhas para desconto para que você possa retornar cada vez mais à loja. E se você por acaso quer devolver um produto, é muito fácil de fazer a troca, eles não ficam perguntando por que você quer devolver, quando você quer devolver, eles realmente conseguem fazer com que você se sinta bastante à vontade nesse PDV. E por final, onde a gente está agora, Whole Food Market, sempre um show à parte, eu acho que do que a gente trouxe de Summer Fancy Food aqui, a gente sempre diz é o Fancy, onde você vai encontrar sempre os produtos mais diferentes, os primeiros e orgânicos, o único certificado nos Estados Unidos como o primeiro que consegue ter todos os produtos orgânicos sendo vendidos aqui, e aqui sempre tudo que é muito Fancy chega aqui sempre muito rápido. Eles, durante a pandemia, fizeram coisas incríveis, que foi fazer processos de curbside, de picape, para que as pessoas pudessem comprar os produtos que pudessem... Ninguém estava aqui dentro, só que aqui dentro tinham quase 500 pessoas trabalhando para atender a comunidade local, e eles conseguem realmente fazer uma disseminação entre bons produtos, um bom atendimento, um bom serviço. Hoje já está tudo funcionando, as cozinhas, a área de alimentação no geral, a área de self-service e todo o PDV, sempre com bastante interação, com bastante produtos que você dificilmente, às vezes, vai encontrar em alguns outros PDVs. E esse é sempre uma oportunidade incrível para quem vem até aqui, para poder conhecer essa variedade de tantos elementos do que é Fancy, coisas que você muitas vezes não vai encontrar. Então você também vai ver sempre muitos produtos do mundo inteiro aqui dentro. Foi uma experiência incrível, incrível. O que esses lugares têm para nos ensinar é realmente surpreendente, o ganho, tanto o visual, nós estamos vendo pelo tamanho dessa loja que nós estamos aqui, quanto o ganho pelos produtos. E a gente pode pegar várias coisas de ensinamento, como a forma que o supermercado expõe os produtos, a organização dentro, o quanto eles pensam na forma onde o cliente vai passar, e quanto isso é importante para eles, para efetuar a compra. Então, nessa ida aí para o Brasil, tenho certeza que nós temos muito, como empresas brasileiras, de negócios brasileiros, muito para levar daqui de aprendizado, de caminhada, e a forma que eles trabalham e conduzem aqui, a forma que eles dão satisfação para o cliente, e quanto os clientes usam aqui o consumo de uma forma para o bem-estar deles e para a saúde. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma